O governo deve barrar o chamado passaporte sanitário, informação exclusiva aqui da Jovem Pan. Repórter Letícia Santini. O presidente Jair Bolsonaro pretende vetar integralmente o projeto que cria o chamado passaporte sanitário, caso o texto seja aprovado na Câmara dos Deputados. A informação foi confirmada pelo assessor especial da presidência, Felipe Martins, ao programa Os Pingos nos Is da Jovem Pan. De autoria do senador Carlos Portinho, o projeto permite que pessoas imunizadas ou que testaram negativo para a Covid e outras doenças infectocontagiosas circulem em espaços públicos ou privados onde há restrição de acesso. Com os dados, União, Estados e Municípios poderiam suspender ou abrandar as medidas de restrição. Ao indicar o veto integral ao texto, o Planalto entende que o passaporte afronta direitos fundamentais do cidadão. Pela proposta aprovada no Senado, o documento seria digital e também poderia ser utilizado para autorizar a entrada em eventos públicos, o ingresso em hotéis, cruzeiros, parques e reservas naturais. A validade do certificado vai considerar os comprovantes de vacinação ou de testagem, nacionais ou internacionais. A proposta ainda aguarda análise dos deputados sem prazo para ocorrer.